E aí galera apaixonada por som automotivo, eu sou o Junior Maia e esse é o canal Stetson, trazendo sempre muita novidade pra você. E hoje eu vou falar desse cara aqui, produção, cadê o equipamento aí? Eita, vai quebrar a produção. Não quebra não? Pode bater. Ô louco, roda a via, tem que não ver o que aconteceu com esse trem aqui agora. Stetson, potência sem limites. Ah, enganei você, está funcionando. Esse é o SX2 Lite da Stetson, controle remoto de longa distância. Hoje nós vamos saber os diferenciais desse equipamento e por que ele é tão bom assim, beleza? Galera, o SX2 Lite possui nove teclas com funções diferenciadas. A função Power, que funciona também como Source, você pode mudar de rádio pra USB, pra Bluetooth. Tem a função de volume pra mais e pra menos. Tem a função que avança e volta as músicas. Função que avança e volta as pastas. Tem a função Play e Pause. E também a função ATT, onde você atenua o volume do seu player, ok? Galera, o SX2 Lite é um produto robusto, anatômico, tá? Muito fácil de você manusear e principalmente resistente. É tecnologia Stetson totalmente embutida nesse carinha aqui. Pessoal, características importantes do SX2 Lite, tá? Vou contar pra vocês agora. Primeiro, ele trabalha com rádio frequência, o que significa que você pode utilizá-lo em uma área de até 200 metros em local aberto. Pois ele possui FSK, que é um sistema de transmissão que reduz as interferências, tá? Trabalha também com criptografia. Impossível clonar esse cara aqui, tá? Não tem como clonar. Ninguém vai poder copiar, fazer nada com o seu equipamento. Só você vai controlar devido a essa criptografia. Outra função importante é a função de bloqueio de teclas, tá? Como que é isso? Bloqueou sua sogra, seu cunhado, ninguém vai poder chegar lá, aumentar, diminuir o volume. Tem criança que vai ficar mexendo, nada disso. Com o bloqueio de teclas, só você desbloqueando que você consegue utilizar o seu controle, ok? E agora eu vou mostrar uma das funções que é importante nesse equipamento aqui, que é a função ATT. Vamos lá? Pode ouvir, o som está no último agora, vou apertar ATT, no player aqui aparece, o som diminuiu. E agora, novamente ATT, ele volta no volume original que estava, ok? Pessoal, agora eu vou falar da função bloqueio de teclas, tá? Você que já bloqueou sua sogra lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, agora vai bloquear ela aqui também no SX2 Lite, tá? Vamos lá? A função bloqueio de teclas funciona assim. Aperta o Power, acende o LED, aperta as duas últimas teclas de baixo simultaneamente, tá bloqueado o seu controle. Pode ver que a central não recebe nenhum sinal do controle. A luz azul não acende. Agora eu vou desbloquear o controle, ok? Aperta o Power, acendeu o LED, as duas últimas teclas de baixo, seu controle tá desbloqueado. Pode ver que a central volta a receber o sinal normalmente do controle. Pessoal, lembrando que o SX2 Lite possui central para até oito controles, tá? E para cadastrar é muito fácil. Eu vou mostrar aqui agora para vocês rapidinho. É muito simples cadastrar o seu controle, tá? Aqui na central você aperta a tecla Sync, a luz azul vai piscar. No seu controle você aperta qualquer tecla menos o Power. Pronto, está cadastrado o seu controle. Lembrando que até oito controles a central suporta, ok? O SX2 Lite tem uma compatibilidade de até 90% dos players do mercado. Onde é que está essa lista? No manual do produto e você também na descrição do vídeo tem um link que você pode baixar e saber se o seu player é compatível ou não com o SX2 Lite, ok? Esse foi mais um produto aqui na Stetson. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Ative o sininho lá do YouTube. E eu vou estar aqui toda semana com um produto porreto aqui nesse daqui, o SX2 Lite. Eu sou o Junior Maia e essa é a Stetson, potência sem limites. Stetson, potência sem limites.